E aí cangaceiros, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cordel Games, galera aqui que é o Salah, é o Rafa, estou trazendo para vocês mais um vídeo aqui para o canal, mais um vídeo aqui de Minecraft, e mais um vídeo aqui da nossa série de Savitech Ages, então vamos deixar de enrolação, vamos embora direto para o vídeo aqui, oh oh, poing! E muito bem, bom galera, é o seguinte, no último vídeo para cá eu dei uma melhorada aqui nas minhas ferramentas, né, troquei aqui, botei outra parada de bronze aqui no meu hammer, também fiz aqui uma pickaxe de bronze, e por enquanto estou com essa bonefritmatoque, que tipo ela está dando um dano bem interessante, que chega por conta do... cadê, 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 cadê? Aqui, da Flak Thread e da Sprintering e o Crua D2, ele aumenta o dano bastante, entendeu? Aí a gente está com uma quantidade de dano aí bem legal, pá, muito bem, ok, e também fiz aqui meu arc flash com slime e iron, o shotball, né, que é o único que a gente tem acesso no momento. Bom, no vídeo de hoje a gente vai finalmente ir aqui ao Twinlight Forest, né, no caso aqui eu nunca joguei esse mod, tipo, eu já vi alguns vídeos e tal sobre ele, mas nunca de fato joguei ele até hoje, né, eu nunca tive a experiência de jogar nele não. Muito bem, então não tem muito o que fazer, vamos seguir aqui e let's go! E muito bem galera, já estamos aqui no Twinlight Forest, bom, é o seguinte, pelo que eu estava dando uma olhada aqui, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é conseguir um mapa, né, que aqui, seguindo este caminho aqui de cima, ele diz que a gente consegue um mapa, usando aqui, usando essa quest aqui, no caso, ele diz aqui, né, Hunting Day of Local Wildlife, e aqui diz que a gente tem que conseguir uma Raven Fritz, Glowstone Dust e Touchberry, porém eu dei uma olhada aqui, é, e não tem nenhum desses itens no momento, então a gente consegue fazer o, no caso, o mapa, usando outra, fazendo outro procedimento, a gente consegue com a Firefly, a Raven Fritz e a Touchberry, né, no caso não é com a, no caso não se faz com a Glowstone, né, Aí eles se equivocaram aí, bom, eu vou tirar aqui, já a Lesmia, né, que é um dos itens que a gente precisa, e agora eu tenho que achar um Corvo pra poder matá-lo e conseguir aí a sua pena, também deixa eu dar uma caminhada pra cá, deixa eu dar uma bizarra aqui, porque com o mapa a gente consegue, tipo, ter uma noção de onde ficam os chefes, entendeu? Fica bem mais fácil de a gente conseguir se locomover. Outra coisa também que eu tenho que procurar é uma caverna, porque aí na caverna a gente consegue achar o, como é que chama? É... a gente consegue achar a... a berry, essa berryzinha, né, que diz aí. Esse mapa é bem pesado, dizem que é um dos mapas mais pesados, ali já tem uma torre do Lich, ó, tá vendo? Muito bom. Agora, opa, tem aqui uma Rock Crystal, e deixa eu já marcar aqui a localização, porque, tipo, se futuramente eu precisar, eu pego aqui, né, já não preciso mais procurar no meu mundo. Deixa eu colocar aqui, Rock Crystal. Muito bem. Deixa eu dar uma andada pra cá, ver se a gente consegue achar alguma coisa pro lado de cá. Opa, tá vendo? Ele dá muita travada, porque realmente é um mapa muito pesado. Já tem uma... Eu não sei, eu não sabia que... Spawnava mó... é... Móveis normais aqui nesse mod. Precisava que era só os móveis daqui mesmo. Mas tudo bem, já está aí, né, quem sou eu pra criticar... Ou não, quem fez o jogo. O... Modpack, não é mesmo? Bom, deixa eu procurar aqui. Temos aqui um... Um cogumelo. Não é o que eu quero, eu quero uma... Outro item. Ali, achei. Ó, temos aqui já... Um dos móveisinhos chatos. Aqui também tem, ó. Deixa eu pegar aqui mesmo. Muito bem, deixa eu vir pra aqui. Matar esse cobordezinho. Pronto, muito bem. Muito bem. Velho, você é muito chato dele, sabe? Pronto, agora a gente só precisa agora de fato achar... A... Como é que chama? O danado do... Do corvo. Normalmente, não é muito difícil de achar não, tá ligado? Pelo que eu tinha visto nos vídeos da galera. Mas, aqui tá. A gente pegou a comarina aqui, vê que interessante. Muito bem. Vamos lá. Vou voltar aqui na floresta. Eu acho que aqui na floresta é mais fácil de achar. Eu não sei se tá de noite ou se aqui sempre é noite. Dizem que é. Ó, ali tem uma... Ali é a área onde tem a... A naga. Porém, eu não quero ir nela. Agora eu quero primeiro... Achar o bendito corvo. Tem um passarinho aqui. Eu vou procurar e já volto. Bom, galera. Voltando aqui. Consegui achar o bendito corvo. Menino. Nunca vi tanta demora pra achar esse corvo. Normalmente a galera, quando eu vejo a galera jogando esse modo, no instante acha, cara. Bom, vamos lá. A gente coloca aqui, ó. Os três itens, no caso, né? É... Cadê? E você, o Firefly? Aí a gente dá uma encantada na pena, né? Tipo de Ravensfit. A gente faz a Magic Map Fox. E aí a gente pega aqui, ó. O... Nosso... Craft Table, né? Coloca essa pena no meio e coloca papel aqui ao redor. Eu já trouxe papel, né? E aí com esse mapa em mãos a gente consegue... É... Se localizar. Melhor. Bom, a gente tá praticamente do lado aqui da naga já, né? Tipo, não tem como errar. Mas aí eu vou mostrar aqui a vocês como é que funciona o mapa. Aí como vocês podem ver aí, ó. Tem todos os locais aqui, né? É... Acessíveis. Que a gente pode ir. Bom, pra... Tem uma naga aqui e tem outra logo. Seguindo nesse caminho aqui nessa direção. A gente encontra outra. Então é o seguinte. Eu não vou usar o meu mapa do... Desse modo aqui não. Do Atlas não. Porque, tipo... Pra não ficar dando lag. Eu sei que dá um lagzinho chato quando tá carregando ele. É... E vamos lá. Enfrentar a... Como é que chama? A naga, né? Que é a... A bendita. Pronto. Já foi summonada. Eu vou pular aqui pra dentro. Outra coisa ali que eu não sei porquê. Tipo... Normalmente não tem essa parede aí. É aberta, né? O mapa. Mas aqui pra mim tá toda fechada. Bom, vou tentar bater nela aqui. Deixa eu... Opa! Vou tentar matar ela usando a arco e flecha mesmo. Ela não tira tanto dano. Agora eu tô achando estranho um pouco lag. Tô com um pouco de lag. A gente pode bater no corpo dela. Mas claro que na cabeça dá mais dano. Mas... Pra não ter perigo, né? De... Tem um buraco aqui. Nossa, quando ela olha pro cara, ela dá um dash brabo. Muito bem. Falta muito pouco pra gente matá-la. Opa! Caiu aqui no buraco. Aqui. E aqui. Muito bem. Opa! Acho que mais uns dois ataques e ela morre. Falta mais uma flechada. Vou dar um hit nela aqui que ela... Finaliza. Muito bem. Finalizamos aqui a Naga. Não dropou nada aqui. Mas vamos pegar aqui o loot dela, né? Bom, dropou aqui seis Naga Scala. E dropou esse Epic Shader Glabag. Que eu não sei pra que serve. E nem mostra nada aqui que possa ser feito com ele. E dropou aqui o chapéu dela, né? Muito bem. Aí é o seguinte. Pra gente continuar aqui a aventura. Aqui diz que a gente precisa se equipar com... Aqui diz. Grafite. Usando a Naga Scale, né? Tipo um peitoral e uma calça. Uma leg armor, né? De Naga. Que a gente usa essa aqui pra gente fazer isso. Mas aí eu preciso matar outras. Então eu vou fazer isso. Eu vou seguir aqui pra... Pra parte de baixo aqui do mapa. Pra esse lado de cá. E aí eu vou matar a outra Naga. E finalizar aqui... O... Essa etapa aqui. Essa primeira etapa aqui do Twinlight. Beleza? Então um minutinho só que eu já volto com vocês. Bom, galera. Voltando aqui. Eu matei a segunda Naga. Dropou aí dez Naga Scale. E vai ajudar bastante aí a nós... A avançar aqui, né? Então vamos preparar aqui as... As duas partes, né? Tipo peito. E também aqui a calça. Com isso a gente... Pega um pouco. Pronto. Conseguimos aí o primeiro challenge completo, né? Então a gente vai ganhar sete de defesa normal. Zero ponto cinco de defesa pesada. E aqui seis de defesa normal. E zero ponto cinco de defesa pesada. Pra mim tem o encantamento, né? Que aqui é Fire Protection 3. E aqui proteção 3 e 5. Então vamos equipar aqui. A gente fica com a calça bonitinha aí. Ok. Muito bem. Olha aí. Boladão. Show de bola. Então agora o que é que a gente precisa fazer? Agora a gente tem que enfrentar o Lich, né? O bendito Lich. Então não tem muito segredo. A gente tem que seguir por este caminho aqui. Tá vendo? A gente tem que ir neste daqui. Opa. Ir nesta direção aqui. Então eu vou usar meu string aqui pra facilitar um pouco a nossa vida. E vamos lá. Show de bola. Deixa eu seguir aqui. Acho que é melhor ir correndo mesmo do que pegar o string e dar o tiro. Vamos lá. Dar outro tiro aqui. Pei. Acho que logo, logo vai aparecer aqui o... O bioma. Minha calça tá quase indo pro brejo. O bioma não, né? No caso o mapa. Era pra cá. Ah, é ali. Pronto. Muito bem. Então chegamos aqui na torre do Lich. E vamos enfrentá-lo. Bom, essa torre é bem grande. Eu nunca tinha... Eu nunca joguei esse mod assim, né? Tipo... Como eu já disse, né? Deixa eu vir aqui. Eu vou tentar subir pelo jeito mais fácil. Eu sei que por dentro a gente consegue também. Só é subir as escadas. Vou subir aqui. Por este caminho. Nossa, velho. Tem muita... Tem que abrir esses spawn aqui, ó. Muito bem. Nossa, velho. Tem muito bicho aqui. Difícil. Nossa. O problema foi que minha bota quebrou. Deixa eu pegar logo a outra aqui. Muito bem. A gente agora consegue pular um pouco mais alto. Eu acho que por aqui dá pra subir novamente. Vamos por aqui. Deixa eu testar aqui, né? Muito bem. Conseguimos chegar aqui. Ele deve estar aqui dentro, ó. Bom, deixa eu pular ali, né? É, já sumonou ele aí. Vamos vir por aqui. Muito bem. Deixa eu só regenerar a minha vida pra poder a gente entrar tranquilo, né? Sem nenhum empercilho. Eu sei que basicamente pra gente enfrentar esse bicho aqui, a gente tem que ficar rebatendo... As... Como é que chama? As parada dele aqui. Tipo, tem que rebater quando ele... Opa, vem pra cá. Aí temos que rebater... Em direção a ele, tá ligado? A Enderpeel. Tá rindo? Exatamente. Aí ele agora vai jogar um de fogo. Muito bem. Boa. Cadê? Aqui. Beleza. Eita. Completou. Muito bem. Deixa eu matar esses zumbis aqui. Que é o Zumbi Dead que ele sumona, né? Muito bem. Beleza. Esse cajado dele aqui é de sumonar o bicho. Nossa, vai. Quando ele... Opa. Opa. Epa, deixa eu correr. Eu tô com pouca vida. Epa. Muito bem. Engraçado que quando ele... Tipo, ele joga o... A Enderpeel no próprio zumbi que ele sumonou. O zumbi fica tipo... Ganha... Ganha como se fosse um... Um enrage, tá ligado? Ele fica em fúria. É muito roubado isso. Bom. Tá quase cheio aqui. Deixa eu dar uma flechada nele aqui. Acho que ele com flecha é mais rápido. Deixa eu encher de novo aqui a vida. E vamos lá. Muito bem. Morreu. Morreu também o zumbi. Show de bola. Com isso a gente consegue concluir aqui facilmente e bem mais tranquilo. Aqui o... A quest. Bom, a gente pegou o zumbi Incept. Essa aqui, se não me engano, a gente consegue sumonar esses mesmos zumbis aí pra ajudar a gente quando a gente tá enfrentando. Aí é o seguinte. Agora a gente finalizou aqui. Aí com isso a gente consegue ter acesso aos próximos boss. No caso aqui, tipo... Com isso aqui a gente pode limpar o veneno que tem nos pântanos. Ver... No caso, limpar a maldição da floresta negra. E ter resistência ao frio, né? A floresta de gelo, no caso. Muito bom. Então aqui o próximo mestre que a gente tem que enfrentar, no caso, seria o Minotauro, no caso, né? A gente vai ter que enfrentá-lo. Que é justamente essa quest aqui, ó. Que é tipo criar um Maze Map. Depois de obter o Focus do Labirinto. Muito bem. Bom, galera. Vou parando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tanto quanto eu. Hoje a aventura foi um pouco mais tranquila. A gente conseguiu ruxar aqui a Twinlight Forest, né? Conseguimos fazer aqui o mapa. Conseguimos enfrentar as Nagas. No caso, eu enfrentei mais de uma, né? E também conseguimos aqui enfrentar bem o... Leech. O Rei Leech, né? No caso, o Leech King. O quê? Muito bem. Isso aí lembra muito o O. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de deixar um like também. Aproveitem e deixem um comentário falando o que vocês estão achando. E no próximo vídeo a gente continua aqui a aventura em busca dos bosses. Muito loucos aqui do The Twinlight Forest, beleza? Tudo bem, meus queridos. Um forte abraço. Fiquem na paz. Valeu. Fui. É nóis. O quê? Poing. Poing. Poing.